Existem centenas de filmes e livros sobre a vida de piratas. Hoje um pirata comum para nós é um capitão com um papagaio no ombro, procurando tesouros em ilhas desertas. Claro, ele tem uma tripulação de marinheiros experientes, alguns dos quais com pernas de madeira e olhos faltando. Mas a maioria dos fatos que conhecemos sobre piratas são uma completa ficção. Eu me chamo Luna e assisti muitos filmes de piratas e quero acabar com oito mitos populares sobre eles. Mas antes, quero deixar claro que eu não estou apoiando qualquer tipo de prática ilícita ou amenizando uma atitude fora da lei. Esses são fatos ou evidências para alimentar nossa curiosidade. Agora que o recado foi dado, vamos para o vídeo. Somente os homens eram piratas. Você provavelmente já ouviu falar que as mulheres no navio trazem azar, mas isso não é verdade, de acordo com histórias de piratas. Por exemplo, Jane de Cleason vendeu todas as suas propriedades e foi para o mar com bandeiras pretas para vingar o marido. Saída ao Urra é outra pirata famosa. Ela trabalhou com outro pirata, Barbarossa, e controlou o mar Mediterrâneo no início do século XVI. Ela era uma das piratas femininas mais famosas. Piratas operavam apenas nos mares. Claro, os piratas estão associados ao mar. Mas muitas vezes eles deram um passo adiante e até conquistaram as cidades e fortalezas próximas. Heiredin Barbarossa era famoso por isso. Assim, tornou-se governante da Argélia e chegou a invadir algumas cidades da Espanha e da Itália. O lendário Henry Morgan, aquele mesmo do Rum, era um especialista em expedições terrestres. E também invadiu e conquistou o Panamá. Vários anos depois, ele se tornou vice-governador da Jamaica. Os capitães tinham poder absoluto. É difícil de acreditar, mas os piratas tinham uma democracia desenvolvida e todas as posições chave foram dadas a candidatos eleitos, ao contrário dos navios militares. O poder absoluto resultou em marinheiros comuns sendo mal pagos, mal alimentados e sobrecarregados de trabalho. E os piratas costumavam votar para tomar todas as decisões, como para onde ir, quem roubar e o que fazer com os prisioneiros. A voz do capitão não importava mais do que a de um marinheiro comum. Piratas eram criminosos e assassinos. Criminosos eram. Mas todos nós já ouvimos que os piratas eram assassinos impiedosos. Mas, na realidade, não era verdade. Devido à baixa renda e às más condições de trabalho, muitos marinheiros se tornaram piratas. Em geral, os piratas eram bastante pacíficos para sua época. Seu objetivo era obter os bens, e raros assassinatos foram cometidos apenas para intimidar outras pessoas e manter uma imagem. Piratas fizeram prisioneiros andar na prancha. A primeira pessoa que inventou andar na prancha foi o escritor Daniel Defoe em seu livro, Uma História Geral dos Piratas. A ideia foi usada por outros escritores e se popularizou. Na verdade, não há evidências de que piratas reais obrigaram os prisioneiros a fazer essas coisas. Ganchos foram usados em vez de mãos e pernas de madeira eram uma coisa normal. Uma das principais coisas que vem à sua mente quando você pensa em um pirata é uma perna de pau e um olho faltando. Essas coisas eram usadas na vida real, pois, na época, os piratas costumavam se ferir. No entanto, poucos deles ainda estavam ativos, e piratas com lesões nas pernas nem sempre sobreviviam. E usar um tapa-olho não foi devido a um ferimento. Os tapa-olhos foram usados para ajudar os olhos a se ajustarem à falta de luz no caso de precisarem atacar as salas escuras dos navios. Cavar em busca de tesouros é algo que todos os piratas fazem. De acordo com esse mito popular, os piratas enterraram tesouros em ilhas desertas e outros lugares secretos. Portanto, o mundo deve estar cheio de ouro esquecido. Mas isso não é verdade. Existem apenas alguns exemplos famosos de tais roubos. Um deles é o tesouro de William Kidd, que o governo encontrou muito rápido e ele foi preso. Outro exemplo é o tesouro de Francis Drake que ele escondeu e depois voltou para buscar. Claro que eles roubariam ouro ou joias sempre que um navio os tivesse. Mas eles costumavam roubar comida, armas, redes de pesca, remédios e outros vários itens úteis para sua sobrevivência. Um papagaio no ombro é um amigo e companheiro leal. Durante a era de ouro da pirataria, animais exóticos estavam em alta na Europa. Os papagaios eram fáceis de transportar e valiam muito. Faz sentido que piratas os tenham transportado. Mas não há evidências de que havia um pirata que tinha um papagaio companheiro. O que sabemos com certeza é que os gatos foram transportados nos navios. Eles eram bons em caçar camundongos e ratos, e algumas pessoas até acreditavam que eles traziam boa sorte. A lista chegou ao fim. Mas agora me conta um pouco se você gosta de filmes e histórias de piratas. De quais filmes ou livros sobre piratas você mais gosta? Deixe nos comentários que eu vou adorar ler. Se gostou do vídeo, não se esqueça de deixar o like, se inscrever e ativar o sininho para não perder nenhum conteúdo. Tchau, tchau!